Olá, eu sou o Alex de Alcântara, sou médico veterinário e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de cães que eu não teria em apartamento, tá? Gente, primeira coisa que temos que entender, os cães e os animais, tanto cães quanto gatos, cobras, serpentes, macacos, cacatuas, tudo que você for ter, estude bem, entenda bem do animal antes de adquirir. Porque é a mesma coisa de um relacionamento, num casamento, namoro, temos que entender se a gente se encaixa àquela rotina do animal. Nunca o animal se encaixar à nossa rotina, nós temos que ceder pra dar certo. Então temos que estar entendendo que alguns cães cabem em apartamento, outros cães são pra casa, outros cães são para sítio. Não quer dizer que eu não possa ter este cão em apartamento, não quer dizer que eu não posso ter em casa, que eu não posso ter em sítio. Mas temos que entender que nós temos que mudar a nossa rotina para este animal entrar em nossa casa. Por exemplo, eu hoje não tenho uma rotina para ter cães no apartamento. Porque por mais grandes que você tenha o seu apartamento, o cão precisa de atividade, precisa sair de casa, precisa ir fazendo xixi, precisa socializar com outros cães. Se eu, por exemplo, que saio de casa 7, 8 horas da manhã e volto pra casa 9, 10, 11 horas, às vezes meia-noite, é muito tempo fora de casa pra eu ter uma arara em casa, ter uma cacatua. Ou um cachorro que necessita muito de estar no ambiente e contato com o seu proprietário. Por isso, pra pessoa que tem um apartamento como eu, que não fico muito em casa, é mais interessante ter gatos. Eu tenho três, então eles brincam entre eles, ficam entre eles e não sentem tanto a minha falta, por mais apegado que eles sejam, tá? Por exemplo, teria um largato, teria de repente uma serpente, que são animais que não dependem muito do contato com o ser humano. Então hoje eu vou falar de três cães que eu, particularmente, não teria em apartamento e não recomendo você ter. Já no início do vídeo, é muito importante que você verifique sua inscrição, deixe seu like e comente aqui se você tem esse cachorro, se você tem este gato aí no seu apartamento. Se você consegue controlar ele e como que é essa convivência desses animais aí com você. Primeiro cão que eu não teria em apartamento, Bodercolly. Bodercolly é um cachorro fantástico, é o cachorro número um em inteligência, ou seja, ele é muito inteligente. E ele também é um cachorro pastoreio, ou seja, cachorro pra fazenda. É um cachorro que corre, que pula, que brinca, que ataca todo mundo, não de brigar, tá? Que ataca querendo brincar, ele quer brincar, ele quer ter atividade, ele é muito inteligente. E ele precisa muito de atividades. Dá pra ter em apartamento? Dá. Desde que você tenha tempo pra levar esse cachorro pra brincar três, quatro, cinco, seis vezes num parquinho. Ou pra fazer um cooper com você, pra andar ou brincar. Não é um cachorro que dá pra ficar em casa, dormir no dia todo, esperando você chegar. O Bodercolly não é um cachorro legal pra apartamento. Outro cachorro que eu não recomendo pra apartamento é o Pitbull. Estou falando do Pitbull Pitbull, não tô falando do Star for Shire e dos menores, tá? O Pitbull, por quê? O Pitbull, assim como o Bodercolly, é um cachorro que requer muita atividade física. É um cachorro forte, marombeiro, que quer correr, quer brincar, quer ficar puxando o cano, quer ficar puxando o pneu, quer brincar de cabo de guerra. E ele necessita de atividade. Se ele ficar dentro do apartamento o dia inteiro sem fazer nada, ele vai aprontar, ele vai quebrar as coisas, ele vai subir aonde não deve, vai comer o que não deve e vai te dar muito trabalho. Dá pra ter em apartamento só se você tiver um tempo pra levar ele pra passear, pra brincar de agility, pra brincar fora do apartamento de três, quatro, cinco, seis vezes ao dia. Tá? Lembrando, galera, que o cachorro, você tem que, toda vez que você pega um animal, lembre, esses cães de médio a grande porte, é de 10 a 15 anos de vida. Então tem que entender que você, hoje, eu trabalho em home office e tenho o dia inteiro pra estar com o meu cão. E amanhã? E depois de um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos, você vai ainda trabalhar em home office? Você vai ter esse tempo com esse cachorro? Então é muito importante, lembrando que pra você doar um Pitbull, é muito difícil, até por causa, gente, Pitbull é um bicho, quando é bem cuidado, quando ele não tem desvio de comportamento, é um bicho muito manso, muito família. Porém, sabemos que ele tem aí uma má fama, então dificilmente você vai conseguir doar ele com facilidade. Por isso, pense muito bem antes de pegar um Pitbull para colocar num apartamento ou numa casa muito pequena. Outro cachorro que é muito comum, mais no interior, mas hoje já tem bastante aqui em São Paulo e nas grandes capitais, que é o Bruhealer, o boiadeiro. Ou é Bruhealer ou é Red Healer, que são cores diferentes, mas é parte do mesmo cachorro, que é o cão boiadeiro. Não é à toa que ele chamaram de boiadeiro, porque ele cuida de boiadas, ele gosta de estar na lida, ele gosta de lidar com o cavalo, com o cachorro. O pessoal lá do IOP usa os Bruhealers para estar trabalhando junto com as onças pintadas também, porque é um cachorro de muita atividade, é um cachorro muito territorialista e que precisa de atividades físicas. A mesma coisa dos outros animais que eu falei. Você tem tempo de correr, pular, brincar com ele? Beleza, tenha. Você não tem tempo de ficar em casa levando ele para passear, para andar, para correr, para brincar. O Bruhealer não é um cachorro legal para apartamento e casas pequenas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhada lá, às vezes verifica, às vezes você não é inscrito no canal e é muito importante. De 10 pessoas que vêem o canal, 7 não é inscrito. E isso é muito triste para a gente. Deixa seu like, me segue no Instagram, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. que bicho você acha legal de ter em apartamento e até o próximo vídeo.